Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Pamela Gabriela Josué Dias. Eu sou aluna do terceiro período do curso de odontologia na FASP, ISEC, e é um prazer ter todos vocês aqui. Tem gente chegando ainda. Boa noite a todo mundo que tá entrando agora. Com certeza vai ser muito proveitoso a palestra. Um recadinho pra dar a respeito da frequência. No decorrer da palestra, acredito que mais pelo finalzinho vai ter um link disponibilizado, vai ter o pessoal gerenciando essa frequência. Então, é importante que todo mundo fique até o final. Será necessário uma presença de 75% no evento pra emissão de certificado. Então, é muito importante a presença de todos. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. pessoal, muito boa noite, mas muito boa noite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, nesse lindo congresso que a faculdade tá proporcionando para todos, tá? Meu nome é Kevin, sou aluno de 9º período de odontologia na FASP, tá? E, pra mim, falando como acadêmico em si, é muito gratificante a gente receber profissional de tão alto escalão que é o professor Juliano hoje na nossa querida faculdade, tá? Em contrapartida, agora eu passo as palavras para o nosso segundo pai dentro da nossa faculdade, né? Que é o nosso coordenador, Bruno Cariri. Então, seja muito bem-vindo, nosso coordenador. É um prazer tê-lo aqui. Eu acho que o Bruno deu uma moralizada aí. É, não, vocês estão me ouvindo aí? Eu peço desculpas pela internet, né? Sempre vai dar alguma coisa errada. Tá tranquilo aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, perfeito. Queria, primeiramente, dar boa noite a todos. Boa noite, Kevin, boa noite, Pâmela, boa noite, professor Juliérnia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso evento, né? Abrilhantando o nosso evento, iniciando essa jornada acadêmica, né? Que, mais uma vez, passando de forma remota, né? Online, diante da pandemia, né? Mas eu, como eu já venho falando para os alunos, né? Desde o ano passado, a pandemia, ela limitou muito o presencial, mas, de certa forma, ela ampliou as oportunidades para que qualquer local publique os eventos, né? E, assim, queria agradecer ao pessoal do NUP, certo? Na pessoa de Simara, agradecer à professora Vera, né? Nossa diretora, e, especialmente, agradecer à professora, professor Basílio e professora Mayara, que auxiliaram, né? Junto com os alunos que estão fazendo parte aqui do evento, né? Da organização do evento aqui hoje. E, assim, eu estou muito feliz de estar abrindo esse evento, né? Estou muito feliz de estar abrindo esse evento no YouTube, a gente não esperava, né? Inicialmente, seria pelo Meet e acabou sendo pelo YouTube. Isso também faz com que a gente tenha um certo nervosismo no YouTube, mas, assim, tudo é muito novo, mas eu creio que vai tudo dar certo. Queria agradecer a presença do Julio mais uma vez, porque o Julio Hermes é uma pessoa que é da... É importante a gente falar sobre o evento, como uma pessoa de Cajazeza, porque... Porque, assim, é o valorismo da terra. Eu não sou de Cajazeza, mas sou uma pessoa que Cajazeou há mais anos, né? E falar sobre o mundo o que sai daqui, né? Eu acho que a gente precisa mostrar mais a nossa cara. Estamos numa realidade onde temos dois cursos de odontologia aqui na cidade. Então, muitos profissionais sairão daqui e vão mostrar a qualidade que temos. Sobretudo a qualidade do nosso curso de odontologia aqui da FASP. Não é verdade. Creio que todo mundo já se organizou, já chegou, né? Estão entrando aí, quem não entrou, está entrando, né? Os meninos já deram os avisos. Eu queria falar um pouquinho sobre o professor Julio Hermes. Eu consegui aqui um resumo do currículo. E esse resumo ficou enorme. Eu espero falar sobre ele. E todo mundo preste atenção, olha. Ele é cria da UEPB, se formou, se graduou na Universidade Estadual da Paraíba, assim como eu, certo? Ele tem um curso de aperfeiçoamento em perícias forenses, na USP. Ele é especialista em prótese dentária pela Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos, certo? Mestrado em Ciências Odontológicas Aplicadas com Área de Concentração e Odontologia em Saúde Coletiva. Faculdade de Odontologia de Bauru. E doutorado em Odontologia em Saúde Coletiva pela Faculdade de Odontologia também de Bauru, Universidade de São Paulo. Ele é coautor do livro Obesidade e Saúde Bucal, Riscos e Desafios, certo? Desenvolve pesquisas com pacientes portadores de obesidade mórbida no âmbito da saúde coletiva e prótese dentária. Depois, Julierme, a gente pode conversar sobre esse outro assunto. De repente, está aí convidando você para estar participando disso, que é uma temática bastante interessante e relevante. Desenvolve pesquisas com lei, né? Vamos lá. A professora do Deportado de Universidade de Saúde da Udontologia, envolvendo atividade de ensino na área de ação profissional, prótese da área fotofilosofia. Tudo curso de educação e plantação de implantes e o curso de prevenção de treinamento marcial e o Instituto de Doutorado de Bairro. Juliane você se você em casa estamos em casa então pode aí dar os seus shows que está todo mundo ansioso quem conhece já o seu trabalho está ansiosíssimo e quem não conhece deve estar ansioso para conhecer então fica à vontade pode compartilhar a tela aí qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar tá bom? Maravilha, Bruno obrigado, que bom tá joia vou pedir para o pessoal compartilhar a tela inicial aí para que eu consiga ver maravilha, show eu vou eu não sei se eu consigo colocar ele aqui em modo exibição do jeito que está aqui deixa eu tentar maravilha pessoal eu não estou aparecendo na tela mas eu queria que o pessoal que está aí na na escuta comigo me confirmasse se está aparecendo direitinho aqui o slide inicial tá aparecendo certinho aí para vocês tá sim, professor pronto, maravilha gente queria agradecer mais uma vez o convite né pessoal a Mayara que a gente tem um contato mensal lá em João Pessoa o Bruno muito obrigado pelo convite é uma honra na verdade agora nem sabia que era a primeira palestra do evento de vocês mas eu vou fazer de tudo para que essa uma hora uma hora e pouquinho seja o mais proveitoso possível tá o Bruno já cortou um pouquinho meu segundo slide aí falando um pouquinho de mim na verdade eu resumo bastante a minha trajetória até porque o papel por si só ele não faz o profissional o profissional ele é construído de acordo com suas experiências né e agradecer a faculdade de vocês também a faculdade a FASP né a faculdade de São Francisco e quero que vocês façam o maior proveito possível tá no final eu deixo sempre o meu contato caso vocês tenham alguma dúvida e que nós tenhamos uma uma hora bem proveitosa o Bruno falou uma questão gente que pra mim é super importante é falar sobre o não presencial né desde o ano passado que a gente vem sofrendo com essa questão do presencial não presencial e esses eventos remotos nunca foi tão acessado eu vim eu tenho um curso no Hotmart que eu fui obrigado a montar devido a pandemia e simplesmente é um sucesso pessoas do Brasil inteiro conseguir vender até pra América Latina um curso que eu simplesmente só dava presencial então imagina quantas portas esse novo mercado abriu pra gente então eu tentei reduzir o máximo essa aula porque eu sei como é difícil você ficar concentrado na frente de um celular de um tablet ou de um computador por mais de uma hora uma hora e meia sem dispersar então gente façam bom proveito eu vou me divertir com certeza porque é um tema que eu gosto bastante e espero que todos vocês façam o mesmo tudo bem gente só resumindo aí o Bruno falou um pouquinho mas eu sou graduado aqui pela Universidade Estadual da Paraíba fiz minha especialização mestrado e doutorado na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo fiz a minha especialização na na prótese dentária e durante a minha pós eu trabalhei com reabilitação de pacientes com obesidade mórbida então no livro que o professor Bruno citou um dos capítulos capítulo 10 eu tive o prazer de ser coautor junto com a professora Silvia que foi a minha é minha orientadora o orientador nunca acaba a orientação nunca é concluída e nós trabalhamos com reabilitação de pacientes com obesidade mórbida e eficiência de mastigação no meu mestrado e doutorado e desde que eu voltei como professor da Universidade Estadual da Paraíba em 2014 eu fiquei lá na graduação até 2019 então eu tive cinco anos de contato com a graduação até eu enveredar pelo plano da pós-graduação hoje eu tenho cursos próprios em João Pessoa no COESP em Arapiraca em Alagoas e aqui em Campina Grande na Alfa que é onde eu estou todo dia na clínica assim como vocês vão ficar em breve então eu saio dos livros e levo aquilo que a gente estuda que a gente lê nos artigos para a nossa prática clínica diária então a gente tem atividade clínica aqui em Campina Grande onde eu tenho a minha casuística de conseguir discutir com meus alunos a prótese dentária prótese fixa e prótese sobre implante que hoje é o meu carro-chefe é trabalhar com reabilitações com implantes dentários e o Bruno falou também uma questão super legal que foi um prazer para mim estar participando em um evento na minha cidade natal apesar da pandemia não permitir que a gente que eu consiga ir com tanta frequência aí mas meus pais moram aí ainda então é sempre é sempre uma honra participar de um evento e na minha cidade mostrar que não tem não tem dificuldade quando você quer chegar em algum lugar né quando a gente sai daqui da Paraíba para ir para uma universidade de São Paulo você tentar buscar sem nenhum como a gente chama né no popular nenhuma peixada ou nenhuma indicação a gente ir lá fazer a prova se capacitar sofrer um bocado e depois aprender com isso isso deixa a gente mais preparado para o que o mundo vai exigir da gente então fica aí também essa questão motivacional para vocês tá pessoal esse curso de fotografia é um curso que ele existe há mais ou menos três anos é um curso presencial que eu tenho aqui em Campina Grande mas de tanto pessoal os parceiros convidar esse curso já rodou um pouquinho né então eu já dei esse curso eu dou esse curso aqui em Campina Grande hoje na Paraíba em Fortaleza na São Leopoldo Mandi quando eu faço parte do grupo lá da professora Laís da Prótese Dentária no Pernambuco também em Alagoas lá em Arapiraca também esse curso já foi lá em Manaus eu vou duas vezes por ano dar esse curso de fotografia lá e no Paraguai onde um grande amigo trabalha na Universidade Nacional eu fui para lá para dar esse curso para eles e para trabalhar com prótese sobre implante na turma de especialização lá então gente para você ver como a fotografia ela abriu um campo de atuação para mim que eu não estava esperando né a gente as oportunidades aparecem na vida e a gente tem que avaliar se nós temos capacidade para poder enfrentar elas para conseguir ter resultados e quando você tem esse esse sentimento de que pode divulgar pode passar o que você sabe para os colegas você fica mais empolgado você fica mais motivado a fazer aquilo quanto o pessoal sempre fala mas já tem muito dentista já tem muito dentista por aí são duas faculdades em Cajazeiras tantas em Campinas tantas em João Pessoa gente isso aí não quer dizer absolutamente nada eu digo a vocês porque eu estou todo dia em contato com alunos de pós-graduação de especialização de aperfeiçoamento de graduação e de 30 alunos que se formam nós vamos ter 10 ou 12 que realmente querem de fato crescer na odontologia e ter uma mentalidade diferenciada muitos às vezes demoram a pegar e então assim a quantidade de pessoas formadas não significa a quantidade de pessoas que vão conseguir prosperar existe uma mentalidade que tem que ser mudada em relação a isso e se vocês conseguirem mudar essa mentalidade de vocês ainda aí na graduação quem já é formado conseguir virar a chave você conseguir se reinventar aí sim você vai conseguir ver a odontologia com outros olhos não só de abrir buraco fechar buraco tirar dente botar implante e não é bem por aí que funciona tá quando a gente fala de trabalho eu sempre falo isso nas aulas quando a gente é pequeno o pai você chega da escola o pai diz olha primeiro vai fazer o dever de casa depois você vai brincar como se primeiro o trabalho depois o lazer primeiro o trabalho depois o lazer nós somos criados para fazer isso então nós já sabemos que trabalhar pelo fato de não ser lazer é uma coisa ruim como como dizia o seu madruga não existe trabalho ruim ruim é ter que trabalhar então isso é colocado na nossa mente o happy hour é na sexta-feira às 18 horas quando acaba o trabalho é a hora feliz você vai sair para tomar uma cerveja e conversar com os amigos porque acabou o trabalho ou quando você é adolescente seu pai diz olha ou você estuda ou vai ter que trabalhar então a gente foi condicionado a achar que o trabalho é uma coisa ruim mas imagine só você está aí na cadeira acadêmica está no nono período como está o Kevin falta um aninho para terminar já está com aquele pensamento o que é que eu vou fazer vou fazer isso vou fazer aquilo e tal é super importante você ter um trilho para seguir mas nunca tenha apenas o plano A tem o plano B o plano C se não der certo o que é que eu vou fazer porque daí você não vai se frustrar hora nenhuma você vai estar preparado preparado tá então a gente tem que acabar com esse lance de que o trabalho vem primeiro depois o lazer cara você vai fazer isso simplesmente 30 a 35 anos da sua vida se coloque na posição de um dentista que está trabalhando fazendo a mesma coisa há 30 anos cara deve ser uma sensação terrível você sair de casa para fazer a mesma coisa há 35 anos então é por isso que você tem que fazer uma coisa se reinventar você nem terminei a graduação ainda você já está falando em reinvenção cara há 11 anos atrás quando eu me formei a odontologia era uma hoje a odontologia é outra totalmente diferente é outro tipo de ciência os conceitos básicos não mudaram então espaço biológico continua sendo espaço biológico sendo que agora mudou de nome mas continua sendo os 3 milímetros basicamente você entender a questão de términos de prótese preparos que são bem menos invasivos do que era antigamente evolução de materiais escaneamento impressão cirurgia guiada é assim é um mundo gente é um mundo harmonização orofacial que nunca esteve tão em alta é uma especialidade nova e altamente lucrativa então você tem que buscar se reinventar mesmo antes de sair da graduação o cara que sai da graduação com a mentalidade diferenciada tchau você já sai na frente desde o seu perfil do instagram até as suas atitudes até o seu jeito de se vestir até o seu jeito de se portar até o jeito de conversar o seu cliente ele está em todo lugar então você não é que você vai criar um personagem como muitos coaches falam e o pessoal você tem que ser autêntico e usar a criatividade sempre para você não fazer as mesmas coisas que todo mundo faz ah já estou começando a entender então você tem que ser diferente diferente não significa ser ousado demais ou inventar a roda você não precisa reinventá-la você precisa apenas usá-la de uma forma única que combine com você que você goste de fazer aquilo que seja prazeroso foi aí que a fotografia entrou na minha vida mais ou menos três, três anos e meio atrás eu já tinha câmera desde 2010 eu tenho câmera eu brinco de fotografar os meus casos sendo que na época eu fazia isso sem nenhum tipo de técnica o equipamento todo errado e eu tinha os resultados pífios tudo bem que eu não precisava desses resultados porque eu era aluno de pós-graduação e aluno de pós-graduação liso a gente só tinha a grana mesmo de pagar o bandejão e voltar pra casa de seis em seis meses pra visitar os pais então quando eu entrei na clínica que nós eu e meu sócio Alexandre que nós a gente foi da mesma turma a gente se formou junto nós montamos uma clínica com uma proposta diferente da proposta que a gente via no mercado aqui em Campina então outra coisa também que eu sempre observo é quando alguém fala assim ah clínica X é um novo conceito em odontologia aí a logomarca dessa clínica é um dentinho assim cara o dentinho quer coisa mais manjada do que um dentinho assim desenhado ou implante ou uma lima é muito manjado é muito manjado não tem conceito novo nenhum aí esquece conceito novo porque é uma coisa que você não tem é conceito novo se você coloca um dentinho lá na sua logo tá um nome que não é comercial enfim então quando eu montei a clínica aqui tiveram várias propostas de publicidade essas empresas de marketing eu já vou falar um pouquinho sobre isso tem um slide ou dois que eu coloquei aqui para vocês verem uma empresa aqui de Campina Grande que na época há mais ou menos uns três anos atrás era tipo assim muito boa né e ainda continua fazendo umas publicidades legais mas para de odontologia é terrível porque o pessoal de marketing não entende o que a gente acha legal sabe então acaba fazendo umas coisas bem bizarras assim então eu percebi que eu não eu não tinha que pegar nada de ninguém eu tinha que criar o meu próprio material então foi aí que a fotografia começou a me instigar eu começava um caso e já pensava pô como é que eu vou finalizar esse caso eu tenho que registrar isso é uma pena eu só poder só eu estar podendo ver isso então a fotografia ela me reinventou então hoje eu não uso a gente vai ver a gente não usa apenas para marketing publicidade ou coisa do tipo a gente tem um uso muito muito além do que apenas o Instagram ou divulgação tá e eu quero saber é quando a gente vai roubar as fotos do Google isso serve para todo mundo isso é uma coisa que eu bati na minha cara e disse assim cara até quando você vai pegar fotos de Google se você tem os pacientes se você tem os casos você tem que registrar seus casos de uma qualidade melhor então teve uma vez um evento hoje todas as minhas aulas são casos autorais todas as fotos que vocês vão ver aqui nessa apresentação são fotos que eu mesmo tirei são minhas se ficou boa fui eu se não ficou fui eu fotos de casos de cursos que eu tenho daqui de João Pessoa de Arapiraca então uma vez um colega professor chegou para mim Juliano tu tem um caso aí de exodontia implante e provisório imediato eu disse tenho aí se tu podia me dar esse caso para eu apresentar em uma aula eu disse não não posso eu disse pô velho por quê eu disse porque você tem esse caso você já fez e você não fotografou porque você não quis esse colega ele não ficou com raiva de mim poderia ter ficado mas não ficou ele entendeu que eu quis dizer ele o seguinte cara tu tem a câmera tu tem a lente tu tem o flash por que que tu não fotografou porque é mais fácil você pedir para mim porque eu sendo legal eu vou te dar as fotos e tu vai divulgar as fotos lá na massa vai colocar meu nome lá de lado mas isso pouco importa mas quem fez aquele caso não foi ele se o aluno perguntasse alguma coisa relacionada àquele caso ele ia dizer pô não sei porque não foi eu que fiz então assim tanto o professor quanto vocês clínicos vocês tem que ter casos próprios boas fotos porque aí você vai dar fazer o momento de verdade seu com o paciente se você divulga que trabalha você faz um trabalho super legal massa mesmo o trabalho fica lindo mas você fotografa pessimamente pessimamente seu celular não dá foco e outra a gente vai falar sobre o celular se vocês tiverem algum curso alguém que dá é um curso que fotografa pelo celular odontologia vocês estão assinando o atestado de que vão ser enganados porque não existe fotografia de alto padrão com celular pode ser o iphone 55 o galaxy mais top que tiver de um milhão de megapixel a odontologia precisa de câmera lente e flash tá eu dividi essa nossa esse nosso papo aqui gente em dois tópicos tá primeiro por que que eu vou fotografar e segundo Lerme se eu tiver que comprar um equipamento qual eu compro tá então eu vou ser bem incisivo tá gente quem já foi meu aluno sabe inclusive o nome do meu curso lá no hotmart é direto ao ponto prótese sobre implante direto ao ponto então assim eu eu tento abreviar e passar pra vocês o que de fato é importante pra poder é pegar o córtex pré-frontal de vocês abrir ele colocar a informação e fechar antes que ele fique cansado então é eu coloquei alguns pontos que pra mim é super importante na hora de convencer um colega a fotografar como se isso fosse necessário né primeira delas é a trabalhar com vendas e marketing gente a odontologia é saúde tá certo concordo plenamente mas também é uma prestação de serviço é um negócio quando eu falo pros meus amigos olha eu fico já triste eu tenso quando alguém pergunta assim olha Juliano você dá aula por amor aí eu já tô achando que essa pessoa vai querer que eu vá trabalhar pra ele de graça porque sempre aconteceu isso no começo da carreira o pessoal olha pra vir trabalhar aqui tem que ser com muito amor aí eu disse assim já vi que eu vou me dar mal nessa história né então a gente passa por poucas e boas ter amor pelo que faz é super importante e é essencial é como trabalhar no serviço público por exemplo um PSF se você não tiver amor por aquilo talento pra trabalhar com saúde pública você vai ser medíocre lá o pessoal vai lhe odiar não vai gostar de você tá é igual o médico que trabalha com saúde mental médico que não tem dom pra aquilo pra trabalhar com pessoas que tem autismo ou algum problema que necessite uma psicopedagogia mais apurada você não vai ter sucesso então trabalhar com vendas significa um retorno financeiro eu sempre coloco isso a gente não tem que ter medo de prosperar eu não tô falando de enriquecer enriquecer é uma coisa prosperar é outra prosperar é você conseguir ir crescendo na profissão mas fazendo amigos sendo bem quisto você ter rede de relacionamento muito legal existe um livro muito bacana que eu aconselho é o poder das conexões onde ele mostra cientificamente como é que acontece esse poder da conexão você é a média das cinco pessoas mais próximas a você então não quer dizer que você vai se afastar das outras pessoas mas saiba escolher as pessoas que andam próximo tá a fotografia é ótima pra gente se autoavaliar gente é excelente onde você vai ver poxa eu poderia ter melhorado ali eu poderia ter criado um ângulo melhor nessa situação poderia dar um polimento melhor já dizia o meu sócio ele sempre diz pô velho a fotografia é cruel porque ela mostra tudo tudo então qualquer detalhe vai aparecer lá ele ajuda também na evolução dos nossos parceiros pra mim o meu maior parceiro hoje fora do consultório é o meu laboratório o meu laboratório que eu falo laboratório parceiro né que hoje eu trabalho com três laboratórios diferentes e a gente se comunica muito por fotografia e eu ajudo eles a evoluírem assumo os erros quando o erro é meu e a gente tá tendo um sucesso nas reabilitações devido a essa boa comunicação e uma das coisas que eu mais gosto é ter o meu próprio material ter o meu material autoral as minhas aulas são minhas é eu tenho todas as fotos eu consigo fazer isso eu tenho as fotos o caso do começo ao final então isso faz com que você tenha mais propriedade na hora de falar tá certo gente isso é super importante você vai mostrar um caso pra um paciente olha esse caso aqui assimilar o seu eu já tenho alguns casos feitos assim obtive sucesso dessa forma e mostro passo a passo sendo que eu vou falar pra vocês tem casos que a gente não mostra porque por exemplo implante é super desconfortável você mostrar pro paciente uma broca furando o osso dele você vai dizer nossa isso deve doer horrores não vou fazer isso nunca tá você mostra o inicial e o final o inicial e o final tá pro pessoal ver como o paciente entender que você tem casuística que você sabe fazer aquilo e o acompanhamento dos seus casos você faz um caso hoje por exemplo você cimentou uma coroa tá essa coroa tá ótima cimentada hoje eu quero ver ela daqui a 5 anos ah Guilherme lente de contato eu quero ver ela boa daqui a 5, 6 anos 10 anos tá certo então eu tenho casos meus de 5, 6 anos que tá simplesmente incrível gengiva saudável paciente super feliz e já teve casos que teve fratura que teve que reabordar né então é super importante esses pontos é acho que foi em 2018 2017 não sei 2018 2019 2018 eu acho teve uma resolução do CFO que autorizou pra gente publicar os antes e depois com algumas ressalvas é importante vejam lá no código de ética que tem algumas ressalvas a gente não pode ficar mostrando implante no dente lá é é o osso sendo furado essas coisas né mas mesmo assim a turma mostra eu não vou dizer que não mas eu no meu instagram eu tenho um curso de aperfeiçoamento implante então eu mostro mas o meu público alvo são muitos dentistas então o dentista ama esse tipo de imagem mas o paciente não tá essa imagem que vocês estão vendo aí é uma contenção ortodôntica tradicional e o paciente ele queria trocar o paciente queria trocar eu não faço orto isso aqui é um caso do meu sócio lá da clínica eu tava lá no dia e ele disse assim vejo vamos fotografar esse caso aqui pra gente fazer uma uma divulgação das contenções estéticas e eu postei esse caso aí tá e simplesmente assim bombou a a busca por esse tipo de contenção até a gente trocou até o a empresa que que faz essa contenção um parceiro nosso lá do interior de São Paulo já entrou em contato da indústria querendo fazer um um treinamento pra trabalhar com eles porque a contenção é mais bonita e tal então pra você ver o poder que tem o marketing digital né a a internet ela tá presente em todo lugar gente ela abriu portas eu poderia tá aí falando pra 50 pessoas numa sala mas eu posso tá falando pra mil pessoas na internet a diferença é que a gente não tem um networking que é extremamente essencial extremamente essencial creio que quando essa situação passar os cursos online os eventos online vão continuar existindo mas o presencial é muito importante você me conhecer eu conhecer vocês a gente se encontrar num evento a gente trocar ideia é muito importante tá certo então a gente conseguir fazer um antes e depois uma coisa bacana é você ter é mostrar pro paciente isso é muito do perfil de cada profissional tá gente tem pacientes que gostam de dentes é numa cor super vibrante um BL1 um BL2 que é uma escala bleach pra dentes clareados já pacientes eu quero meu dente natural como se fosse meu mesmo e que eu apenas fiz um clareamento ou quero ajustar alguma anatomia é e só isso mesmo tá então a gente pode mostrar a gente pode divulgar um antes e depois assim tá é do meu lado esquerdo aí tem um um retratamento de de cerâmicas esse paciente tinha cerâmica do 12 ao 22 a gente removeu as cerâmicas e refez de acordo com o que ele que ele tava pedindo pra harmonizar com os dentes posteriores dele uma prótese sobre implante na região posterior também essa paciente uma paciente super legal a gente conseguiu fazer esse antes e depois a gente que tinha muita resina composta nos dentes com fraturas constantes e a gente conseguir depois de manter um caso desse com 5 anos né então a gente tem o caso inicial e o caso com 5 anos saúde periodontal tudo funcionando ok paciente super satisfeita super feliz então sem a fotografia a gente não consegue ter esse controle né e observe a suavidade de luz que tem uma foto dessa tá ah Jaime como é que você que luz é que usa isso eu vou mais na frente quando eu for falar de equipamentos eu vou falar um pouquinho de flash pra vocês tá paciente que é desdentado total e você consegue reabilitar ele com uma prótese sobre implante você consegue dar condições de saúde pra esse paciente poder sair poder comer poder socializar então é interessante esse caso aí foi um dos casos assim que eu até falo em aula nem todo caso é fotogênico a gente tá acostumado a tirar foto de pessoas jovens e tal esse cara tem uma energia super legal e esses dentes realmente mudou a vida dele né um cara que era desdentado total e a gente conseguiu devolver ele não tava atrás de estética ele não foi atrás de nada nada relacionado a isso ele disse olha eu só quero comer e que minha e minha dentadura não fique na comida eu consiga ter uma estabilidade aqui e foi assim que a gente fez pra ele né a fotografia permitiu depois eu fiz essa postagem com antes e depois dele com essa foto depois essa e assim foi um engajamento muito muito forte em relação a essa foto tá outro ponto que a gente toca é autoavaliação nos meus cursos de prótese sobre implante de fixa é eu mostro muito casos que deu errado é a galera que tá aí com certeza gosta de instagram a galera assim o instagram hoje domina né é uma ferramenta de venda sensacional e o pessoal só posta o que dá certo logicamente você é igual quem é professor você faz uma pesquisa e você quer descobrir a cura pra uma doença x e você faz todo o estudo chega no final não deu em nada deu tudo errado sim o resultado não foi o que você esperava você chega perto do tesão de publicar aquilo pô não deu certo eu pensei que ia dar certo se você tivesse publicado que não deu certo outras pessoas não publicariam não fariam o estudo porque saberia que não deu não deu bom e quando eu coloco os meus casos que eu achei que poderia ter ficado melhor isso me ajuda a não errar novamente ou a pensar de outra forma e eu vou mostrar pra vocês um caso bem legal que esse caso aí me ajudou essa senhora ela foi paciente do nosso curso aqui de laminados cerâmicos e ela uma pessoa super energia super boa e ela tinha ela fez orto a gente entrou ajustou essa oclusão dela sendo que observem esse dente 21 dela um dente com uma uma saturação bem mais acentuada a concentração de pigmentos amarelo alaranjado bem forte e esse a queixa dela era eu tenho dentes cada um de uma cor e simplesmente o formato deles não me agrada olha o tecido periodontal dessa senhora perfeito 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 então assim ela foi ela é um isso são sequelas do acesso a atendimento odontológico uma pessoa que não era humilde ela tinha condições mas ela teve outras prioridades na vida e a gente soube entender isso de forma bem tranquila então esse dente 21 nós depois da orto foi mais de um ano preparando essa paciente ajustamos as mordidas se você observar o dente 22 é de topo com o dente 33 então a gente corrigiu tudo isso meu sócio fez a orto dela ficou bem bacana e essa paciente foi da nossa paciente de curso olha como era o sorriso dela né então assim é uma pessoa jovem com uma sequela e que depositou toda a confiança dela no nosso curso e nós reabilitamos ela fizemos a orto esse caso aí essa foto já tem esse caso tem mais de 3 anos o tecido periodontal dela tá ok mas o que me chamou a atenção foi o seguinte ela não reclama de nada tá ela não reclama de nada pra ela tá lindo maravilhoso perfeito nossa obrigado obrigado inclusive ela indica muito paciente aqui pros cursos da gente sendo que se você perceber olhar com bastante atenção o dente 21 dela que é esse dentinho que tá escurecido aqui tá ele continua com a saturação um pouquinho maior do que o dente do lado isso ficou me martelando a cabeça um bom tempo eu não propus trocar essa cerâmica porque eu ia ter que fazer outra estratégia de reabilitação mas isso me ensinou a não cometer esse erro novamente que foi trabalhar com o valor do cimento que eu ia usar pra cimentar essa peça tá quando a gente trabalha com lente de contato que são os laminados cerâmicos ou facetas cerâmicas nós escolhemos qual o nível de translucidez que essa cerâmica tem então quando a luz bate na cerâmica ela passa a cerâmica ela encontra o cimento e depois encontra o dente e depois isso retorna pro meu olho e dependendo do nível de valor ou seja o nível de brilho que esse cimento tem ele absorve mais ou menos luz ou reflete mais ou menos luz se eu tivesse um cimento um pouquinho mais claro só nesse dente 21 eu tinha conseguido eu tinha conseguido mascarar um pouquinho essa saturação ah Guilherme tranquilo mas o paciente não notou tá ótimo maravilhoso certo mas você é o lance lá da motivação você tem que buscar esse caso poderia ter ficado melhor não vou errar novamente tá é a paciente como eu disse ama mas você sabe que tem alguma coisa aí que pode melhorar então você sai de uma condição dessa pra uma condição dessa nossa é sensacional nós estamos ainda no processo de convencimento pra ela reabilitar a região posterior do lado esquerdo e fazer a ortodontia inferior mas é outra uma conselho é péssimo de dar porque se o conselho fosse bom a gente não dava né mas vocês que estão entrando em clínica isso eu já passei por isso não insistam em fazer aquilo que o paciente não quer tá eu peço até pro pessoal tatuar isso no braço pra nunca esquecer não insista não insista pro paciente fazer aquilo que ele não quer nem quando o filho quer a filha quer o marido quer o paciente tem que querer tá por que que eu tô dizendo isso porque se você faz um tratamento que o paciente não queria tanto e acontece alguma coisa não fica do jeito que ele imaginou ou dói ou desconfortável ou quebra peça ele vai te encher o saco pra sempre aí você vai pensar porra por que que eu não deixei esse tratamento aí sem quieto né fazer o que o paciente quer quando você vai fazer uma anamnese você pergunta assim nossa qual o motivo que trouxe você até aqui o que a gente pode lhe ajudar me conta sua história é a queixa principal a primeira coisa que você preenche numa ficha qual a sua queixa principal meus dentes superiores são assim cara faz o planejamento de tudo mas foca naquilo que o paciente pediu às vezes é só um dente que ele quer mas ele quer só criar confiança com você pra fazer o resto pra ver se você domina pra ver se você passa confiança é difícil isso eu nunca vi pode ser que a não ser clínicas populares mas se você abre uma clínica bacana ninguém vai passando na frente e vai dizer assim olha clínica aqui do doutor Bruno vou entrar é raro acontecer isso é raro é indicação é publicidade o cara viu seu trabalho em algum lugar tem paciente que vem tratar comigo aqui em Campina que vem do Rio Grande do Norte vem do Pernambuco tem muita galera boa no Pernambuco galera boa no Rio Grande do Norte inclusive da cidade que o paciente vem mas ele vem tratar com você porque gostou porque se sentiu confiante em fazer isso então a gente tem que ter esse discernimento de tratar aquilo que o paciente quer não inventar tá certo olha só que legal passou-se quatro anos mais ou menos um caso super 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 similar olha aí onde está a autoavaliação paciente com conclusão bonitinha já a Juliana olha só a linha média dela não coincide galera olhem olhem na linha média de vocês se coincidem porque é é super raro uma linha tá tudo certinho tudo coincidindo e se você não falar o paciente nem sabe isso é uma coisa que afeta mais os dentistas do que os pacientes então e se tiver aí como é que eu faço pra corrigir isso não tem correção aí embaixo cara como é que você vai desalinhar toda a oclusão do paciente pra corrigir isso aí como o que é que vai acontecer né então tem que pensar bem na hora que vai propor alguma coisa aí tá certo porque senão você tem uma dificuldade aí grande porque ela não tinha nem espaço pra você tracionar ortodonticamente agora observe em vez de ter o dente 21 com uma questão mais amarelada nós temos agora o dente 11 não é da mesma forma do que o outro mas é bem mais saturado né e eu só vou remover essa resina e vamos ver que cor vai ficar aumentou muito mais a saturação muito mais a saturação então quando nós moldamos que vamos provar as peças cerâmicas essa paciente é uma paciente de curso também esse caso nós finalizamos agora em abril faz um mês mais ou menos né e esse caso aí tinha eu parecia que eu tava vendo um um déjà vu do caso passado ó esse caso voltou pra me perturbar e dessa vez eu vou fazer o modo correto então quando nós fomos provar as cerâmicas se observar no dente 11 o cimento isso aí não é o cimento tá gente chama traim que é uma pasta uma pasta de teste do meu do cimento que eu uso né eu uso o variolink estético lc da evoclar e o variolink ele tem três tipos de cimento ele tem um cimento neutro que é esse do lado do dente 21 tá certo você vê que ele é branquinho parece como se fosse um B1 se a gente colocasse na escala vita né um dente B1 um cimento B1 clarinho e esse do dente 11 que é o mais amarelado é um dente é um cimento light então ele tem um cimento neutro ele tem um cimento light e ele tem um cimento warm que é um cimento neutro um cimento claro e um cimento mais amarelado então eu consigo aumentar o valor eu consigo aumentar o brilho eu consigo aumentar a reflexão de luz de um dente pra mascarar um pouco o substrato e mesmo assim se o cimento não tivesse feito esse ajuste de luz o que é que você ia fazer cara podia correr o risco de eu ter que desgastar um pouco mais de dente do paciente pra poder eu ter mais espaço pra cerâmica pra poder a gente conseguir esconder o substrato então quando eu removi a pasta teste e eu fotografei e coloquei essa foto preto e branco eu tirei a saturação dela eu vi com as duas alunas e disse olha o cimento vai conseguir deixar as cores dos dentes que a gente vai fazer que foi feito de canino a canino é perfeito a gente não vai precisar alterar a cerâmica que a gente vai usar é assim que foi feito esse aqui tá com água ainda então olha só a gente consegue mascarar esse substrato escurecido ou seja um caso que a gente fez anos atrás ele simplesmente é cíclico ele volta ele volta então o caso novo em curso na mesma condição e que a gente não cometeu o mesmo erro tá então super importante a fotografia pra vocês pra gente se autoavaliar buscar melhoria tá casos cirúrgicos é um caso de reconstrução óssea é isso aí é um caso que a gente usou um plugue de LPRF que é um plugue que nós fazemos a gente tira o sangue do paciente coloca numa centrífuga separa a fase branca da vermelha esse esse gel isso parece uma membraninha uma gelatina desse onde tem esse quadradinho não postar é a gente faz um plugue com isso coloca na região de defeito ósseo coloca uma membrana de PRF sutura e aguarda em média 90 dias 90 120 dias pra poder a gente reabordar essa região aí esse é um caso minha gente que se você trabalhar com clientes com pacientes vocês não vão postar primeiro porque foge ao código de ético odontológico nós não podemos postar isso tá e outra o paciente é é que vai ver isso e vai dizer nossa que negócio horrível a quantidade de sangue é eu sempre peço pros alunos quando a gente tá em curso se é um aluno se é um paciente de curso limpa os dentes tá se vai fotografar fotografa pra você não fotografa pra postar porque paciente nenhum gosta de ver isso aí isso é quem gosta disso é dentista é dentista é dentista que gosta de ver sangue é dentista que gosta de ver osso é dentista que gosta de ver regeneração cegueada tudo bem então fotografem pra vocês não divulguem esse tipo de trabalho outra coisa é você mostrar pro paciente o que ele tem na boca esse paciente aí é gente é mais muito mais comum do que vocês imaginam um paciente que usa cola super bonder nos dentes é super comum eles têm uma uma atração por super bonder que não é brincadeira não esse senhor cara gigante assim dois metros de altura um metro e meio de largura é chegou com essa condição lá na clínica e a professora Mayara é teve aqui no nosso curso de foto e eu mostrei esse caso lá no curso e eu até disse olha nem todo caso é fotogênico esse é um caso que é zero fotogênico eu nem divulguei esse caso porque por melhor que ele ficou ele ainda estava feio né na cabeça de quem está vendo é ninguém quer ver caso feio ninguém ninguém gosta de caso assim nossa estava feio agora está menos feio isso aí não agrega agrega para a gente para a gente discutir um caso desse esse paciente esse dente lateral dele o 22 ele tinha uma conexão wi-fi com a raiz ou seja era um pino que não tinha era grudado aí um dente e um pininho e cola e a raiz lá embaixo quando nós tiramos eu fui mostrar para o paciente que ele tinha na boca né acreditem essa massa aqui que eu chamei de resinoma que é um tumor de resina um tumor de cola e a raizinha dele lá olha onde está galera o pino do metal só a pontinha dele no final isso lógico era super pequeno né a fotografia que é macro ela aumenta demais as fotos e você consegue visualizar melhor então eu choquei o paciente aí choquei eu disse olha era isso que você tinha na boca cara você tem que se cuidar você tem que pensar mais em você na sua saúde e tal né e eu e eu trabalho lá com os pacientes as três as três vias da vida né a saúde a família e o trabalho a saúde a família e o trabalho se você não tem saúde você não aproveita nem a família e nem o seu trabalho então a saúde ela vem sempre não é que você vai dividir por igual trinta e três por cento de cada um mas você tem que dar atenção à sua saúde pra você dar atenção às outras duas coisas se uma pessoa que tem isso na boca ela negligencia tudo não só os dentes mas ela negligencia a saúde também então eu mostro para o paciente a lesão que tinha o cisto aí nessa raiz né então eu deixo bem eu tento impactar um pouco o paciente coloca uma TV lá bem grande isso aí pra poder ele ver o que ele tinha na boca e o bem que a gente fez pra ele e o bem que ele fez pra ele mesmo a evolução da equipe a evolução da equipe hoje gente esse aqui é um caso do curso eu botei muito caso de curso tá gente muito caso de curso pra poder falar como é é sempre difícil trabalhar em curso porque você não consegue ter um controle como você tem na clínica privada essa paciente ela chegou pra gente reabilitar esse caso prótese sobre implante prótese sobre dente coroa faceta e nós fizemos a moldagem mandamos confeccionar a peça mas olha o que aconteceu é observe o dente 21 dela você vê que tem não tá adaptado simplesmente não tá adaptado eu tiro essas fotos e eu mando pro laboratório né esse caso é um caso de Alagoas do laboratório de lá e o cara é muito bom o cara é super dedicado né sendo que os cursos ele acontece uma vez por mês então se você erra o paciente passa mais um mês sem o dente então a gente não pode se dar o luxo de ficar errando bobagem que aí o que aconteceu na hora dele dar o polimento o acabamento nessa peça cerâmica do dente 21 bem na cervical você vê que tá aparecendo o dente né tá escuro que é justamente um pino metálico fundido que essa paciente tinha aí que pigmentou a raiz e eu disse olha foi a tua borracha de acabamento que comeu o término da cerâmica aí ele disse pô Jules verdade isso pode ter acontecido alguém da equipe fez aí no modelo sempre dá certo tá gente no modelo tudo encaixa tudo bem bonito se vem ruim no modelo nem leve pra boca porque vai dar ruim tá e aí tava uma prova só com água e essa peça aí chegou no limite dela a região palatina tava super adaptada e a região vestibular tava assim não tem gambiarra não existe gambiarismo em odontologia de alta performance não tem e alta performance é o que? é fazer o simples bem feito faça o simples bem feito que você vai vai conseguir bons resultados se você quiser inventar demais fazer coisas mirabolantes vai dar errado aí é fio retrator ou fio de afastamento de gengival dois fios moldagem com silicone pesada uma boa silicone de adição densa com alívio depois fluida uma boa silicone fluida e você tem um ótimo resultado refazendo essa peça tá então nós fizemos esse último módulo que foi semana passada foi sábado agora essa foto é de sábado agora então eu atualizei essa aula pra poder mostrar pra vocês isso aí olha só uma prótese dentro gengival dessa paciente paciente também de curso mesma coisa olha Guilherme e aí ficou bom? cara não ficou olha só tá desadaptado tá aí houve um erro na fundição houve um erro na aplicação da cerâmica a gente prova 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 e no final ainda tem uma situação dessa então você não é que você vai discutir com o seu laboratório vai dizer a culpa é sua ou vai dizer pro paciente olha dona fulana foi o laboratório que errou você tá botando culpa num cara que não tá lá pra se defender né então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e dizer olha isso é uma coisa que eu aprendi lá com o professor Renato de Freitas um professor que eu tive na USP e ele dizia o seguinte você chega pro paciente e fala a senhora merece o melhor e eu não fiz o melhor posso fazer melhor pela senhora vou tirar sua peça e vou mandar refazer cara o paciente não vai reclamar porque ele tá vendo que você quer o melhor pra ele você não quer só cimentar desconfiem desconfiem de quem chega cimento sair e o cimento vai cobrir essa peça aí e vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo vai dar certo hoje vai dar certo daqui a 30 dias 50 dias um ano mas você não fez isso pra passar um ano na boca você fez pra passar mais se você for ver aqui o meu término tá a nível gengival olha o vermelho dava pra ter descido um pouquinho mais já que é metalocerâmica dava mas a paciente tem um sorriso super baixo e eu jogar um término metalocerâmico debaixo dessa gengiva aqui ela só vai inflamar e eu posso perder esse dente aí mais cedo ou mais tarde eu prefiro estar vendo toda a linha de conexão do cimento e conseguir higienizar isso aí então olha do outro lado mesma coisa cara vamos refazer isso aí olha só a borda do metal tá serrilhado e o término tá super hiper mega definido então não tinha desculpa pra gente não ter um ótimo resultado aí a moldagem tava boa o registro tava bom a montagem articulador tava legal não tinha como então beleza a gente chega pro paciente e diz que ela merece o melhor a gente não fez o melhor pra ela e a gente vai repetir e a gente só vai finalizar quando tiver 100% então isso se a pessoa que trabalha com você tiver a mesma mentalidade que você tem você nunca vai ter problema porque ela vai entender que a melhoria dele é a sua melhoria e todo mundo vai sair ganhando se você ficar o laboratório que errou vou conversar com ele botar a culpa o cara não tá lá pra se defender às vezes você mandou uma moldagem péssima você mandou um modelo terrível de ruim como é que você quer que o cara faça um trabalho massa pra você a gente tem que ter essa questão da autocrítica também aí na hora de culpar o colega ou culpar alguém que não fez o trabalho bem feito e até porque nunca teve tão em baixa esse lance de criticar colega se o paciente chega falando mal de um dentista pra você e você vai aquecendo vai concordando o próximo a falar mal vai ser você o próximo a ser xingado ou criticado então por isso que o parabriso é maior do que o retrovisor pra você olhar pra frente e não olhar pra trás ficar só um pouquinho olhando pra trás pra aprender mas focar na frente então conversa com o cara mostra pra ele as fotos olha não adaptou vamos ver como é que faz aí só tem uma solução meu velho refazer o paciente vai ficar bravo mas a gente fala olha eu não vou cimentar do jeito que tá aqui não vai ficar legal e refaz e no final todo mundo comemora e dá tudo certo né e você confeccionar o seu material didático você saber ter o seu próprio material seu material autoral pra mostrar pro seu paciente pra fazer sala de espera pra fazer ah na sala de espera passar Globo cara desliga Globo desliga a Record só passa tragédia põe lá o material autoral de vocês põe os casos de vocês faz uma apresentação no PowerPoint salva como vídeo enfim contrata uma empresa faz umas fotos legais faz uma publicidade interna não deixa lá aquele negócio até porque hoje ninguém olha mais pra televisão todo mundo no celular aí o pescoço até pende pra baixo mas se você desligar o Wi-Fi da clínica o povo morre então é confeccione materiais autorais tá certo então é Endo apesar de eu não fazer Endo eu adoro fotografar Endo foi na na primeira temporada da pandemia que foi em março abril, maio, junho do ano passado eu vendi muita foto eu nunca pensei que eu fosse vender foto o povo entrava em contato comigo pelo Instagram querendo comprar minhas fotos pra poder eu mandar por e-mail em alta definição e eles fazerem quadros eu nunca imaginei isso mas foi super da hora e o pessoal da Endo gostou bastante das fotos que a gente fez tá então você tem uma foto autoral por exemplo um caso desse de Exo implante enxerto e provisório imediato o conjuntivo é um caso super bonito eu tenho esse caso aí tá todo documentado já tem o pós-operatório dele todo legal esse extrator é um extrator minimamente traumático da Maximus é super legal usar quando ele trava na raiz quando ele não trava tem que ser com um alveolótomo bem fininho você vai um periótomo e vai fraturando isso aí até sair mas isso é o tipo de material para aulas para aulas é você mostrar a raiz fraturada e o dentinho colocado no lugar na mesma seção é então isso é um material didático não é material de postagem eu jamais iria postar arrancando um dente desse aí fora o povo nossa eca que feio que nojo é então a gente tem que saber bem onde a gente vai atuar tá você tem um material autoral isso aqui é um confecção de provisórios sobre implante sobre uma união universal vai fazendo o passo a passo tá comunicação com o laboratório ah vou mandar fazer uma coroa vou que cor ah é A1 aí bota lá no guia seu laboratório por favor confeccione uma coroa metal ou cerâmica A1 aí você não manda nenhum dado nenhuma informação nada para o paciente nada para o laboratório então hoje os laboratórios que eu trabalho já quando eu mando quando eu mando o trabalho eles já dizem manda as fotos porque eles vão ver se tem algum estigma se tem alguma pintura se tem alguma fratura o que é que vai precisar colocar e a foto quando a gente tira para a seleção de cor você observa essa é uma escala vita é o incisivo central 21 e a minha escala estão no mesmo plano ou seja a luz vai incidir igual nos dois e vai retornar para a minha lente só assim eu vou ter um aspecto para a seleção de cor confiável então comunicação com o laboratório eu mando o máximo de informação possível para ele o máximo de informação possível e depois de entender por que a gente tem que fotografar eu preciso saber quais ferramentas que eu tenho que usar como eu chamei até essa aula como aula pocket de fotografia que é uma teoria que dura um dia mais ou menos de teoria e prática que é o curso da gente eu vou falar sobre os equipamentos a gente fala eu ia começar mas eu queria ter o equipamento qual equipamento eu compro então eu vou dar o leite para vocês e vocês pesquem aí está certo está todo mundo aí eu estou falando só aqui igual a rádio de pilha mas está tudo certo aí será que eu estou falando só beleza ninguém falou nada eu vou continuar está certo gente se tiver alguma coisa errada aí já foi deixa eu até ver se não tem nenhuma mensagem aqui da da galera não beleza gente então vamos lá equipamentos tá primeira coisa que eu vou falar para vocês é não se assustem com os preços tá porque é uma coisa que o pessoal pergunta e aí vale a pena comprar vale a pena investir vale a pena gastar é no ano de 2020 mais ou menos 2020 2019 2020 média assim de 12 meses é o faturamento com por conta das fotografias o faturamento declínica declínica beirou os 100 mil reais como é que você sabe que as pessoas foram para lá por conta das fotos por conta que quando a gente vai começar um tratamento com paciente a gente perguntava como foi que você conheceu a gente como foi que foi a sua indicação sabe foi fulano que indicou aí eu fui ver lá no insta vai ver as fotos achei muito bonito o trabalho e vim fazer é sempre tem uma indicação uma referência e depois ele vai verificar o seu trabalho é como você vai numa cidade olha procura o restaurante mansão aí em Cajazeiras aí você entra lá no no instagram e a última postagem do mansão foi em novembro de 2020 aí eu quero dizer pô fechou sendo que às vezes nem fechou é porque o cara não tem não tem divulgação né então assim a fotografia se você tivesse que escolher o que é que eu compro primeiro uma lupa um moto elétrico ou uma câmera fotográfica cara compra a câmera e saiba usar porque o retorno que você vai ter das imagens que você vai fazer aí você compra o resto beleza isso aí eu não tenho nenhuma dúvida porque eu já fiz esse cálculo e altamente rentável e para escolher o equipamento o que é que eu preciso ter eu preciso ter gente basicamente três coisas eu preciso ter o corpo da câmera eu preciso ter uma lente macro uma lente macro e um flash seja ele circular seja ele twin ou speedlight eu vou mostrar os três e a qualidade dos três para poder vocês verem a diferença tá o corpo da câmera ele é dividido né o corpo da câmera quando você comprar eu vou comprar uma Canon T7 Plus eu vou comprar uma Nikon D5500 ou D7100 essa referência da câmera é referência do corpo da câmera tá e esse corpo da câmera ela pode ser de duas formas ela tem um sensor crop e um sensor full frame tá vendo isso quer dizer o que assim na prática mesmo na prática quer dizer o seguinte minha gente o sensor full frame é como se é a analogia que eu dou nas aulas é como se a gente estivesse em um teatro você está no teatro Ica em Cajazeiras e depois você vai no teatro Pedra do Reino em João Pessoa qual dos dois teatros dos dois palcos cabe mais figurino mais atores com certeza o Pedra do Reino o Pedra do Reino é como se fosse um full frame ele pega muita coisa na imagem você pega muita informação e o sensor crop ele pega muita informação numa parte pequena pra odontologia pra quem está começando agora eu indico sempre comprar um sensor crop primeiro porque é muito 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 mais acessível financeiramente falando e não adianta você comprar uma câmera super fodástica e você não saber usar então a full frame você compra uma câmera full frame a 7 mil reais 10 mil reais você compra uma câmera crop a 2 de 800 3 mil reais então é uma diferença simplesmente gritante entre uma câmera e outra então se for começar começa com o sensor crop e não não olhe primeiramente pro sensor full frame quais as sugestões de câmeras que eu dou pra você começar da Canon a T7+, que é a T7+, não confunda com T7 tem a T7 e tem a T7+, a T7 simplesmente não serve pra odontologia não serve para odontologia a T7 por que? porque não pega flashes que não sejam originais a câmera T7 só pega flashes originais aí você vai me dizer assim mas eu conheço um cara que tem uma T7 e usa um flash da Yongnu um flash chinês ele deu uma sorte tremenda tremenda porque esse flash que ele comprou tinha um farmware atualizado e por isso a câmera dele reconheceu mas 98% das câmeras não reconhecem então se você vai comprar uma câmera nova indico comprar a T7+, no próprio site da Canon de vez em quando aparece essa câmera a R$ 2.900 dividida em 12 vezes sem juros com 2 anos de garantia ela reembalada essa câmera vem de fora e às vezes há uma avaria na caixa dela e a Canon a própria Canon tira a câmera da caixa coloca em outra caixa e põe pra venda com garantia com tudo certinho então se vocês puderem comprar se fossem pra comprar hoje essa é a câmera do custo-benefício mais valioso pra vocês um custo-benefício bom que dá pra vocês trabalharem sem problema nenhum óbvio eu vi no Mercado Livre no OLX uma T5 vale a pena cara vale depende do preço né mas assim eu prefiro que o pessoal compre de T6 e T6 e em diante porque a câmera pode estar muito antiga pode estar com sensor sujo pode estar com sensor mofado a gente não sabe eu não sou ultra especialista nisso eu fotografo eu trabalho com odontologia e uso a fotografia como um modo de trabalho então eu não sou fotógrafo profissional não manjo de limpeza de câmera de sensor de nada disso mas então a gente evita comprar câmeras antigas justamente porque a maioria das pessoas também não entendem e acaba acondicionando a câmera errado e danificando uma câmera dessa crop ela faz em média a vida útil dela 250 mil cliques uma full frame ela faz 350 mil cliques é uma vida útil então quando você compra uma câmera usada você tem como saber quantos cliques já foram dados pra você saber se é uma câmera nova ou uma câmera velha depois que você compra o corpo da câmera já comprei a T7 mais no site da Keno massa chegou bem bonitinha ela vem com uma lente 18-55 que não serve pra gente fotografar a boca só serve pra fotografar rosto eu tenho que comprar uma macro uma câmera macro uma lente macro 100 milímetros ou 60 milímetros e essa lente superior essa que tem uma linhazinha dourada ela saiu do mercado recentemente é tão incrível isso gente que hoje à tarde tinha um ex-aluno meu cara que já é formado há muito tempo tem uma grana boa e ele ficou só enrolando ele comprou já me diz uma câmera pra eu comprar eu indiquei a câmera pra ele comprar aí ele comprou outra câmera uma câmera mais antiga né aí depois já me indica uma macro pra eu comprar eu indiquei ele não comprou a macro quando foi hoje ele foi comprar a macro a macro tinha aumentado 2 mil reais mais ou menos uma macro dessa gente uma macro 100 milímetros canon uma canon normal ela custava até o ano passado 2 mil e 800 reais 2 mil e 900 reais hoje você não acha ela por menos de 4 mil reais ou seja ele tava com a grana tava com a câmera aí ficou se amarrando né eu vi que ele comprou um iphone desse novo de 7 mil reais aí então assim cara você deixou de investir o melhor investimento é você investir no seu trabalho investir em você e o cara simplesmente negligenciou e veio me perguntar hoje como é que fazia eu disse cara não sei gasta você não comprou naquela época perdeu né então essa lente macro 100 milímetros normal da canon ela saiu de linha ela saiu de linha então hoje tá raríssimo no mercado por isso que o valor aumentou e essa macro 100 premium que é essa vermelha ela também nem tem mais lá no site da canon tá em falta direto porque a galera tava comprando dela também e ela saiu de linha lá por enquanto ela tá em falta devido a esse problema da pandemia de importação então assim ficou super difícil você comprar equipamento canon agora novo você vai achar muito equipamento semi novo a galera que comprou e não usou e tá querendo vender se você for no mercado livre ó eu olhei no dia 4 de maio foi a última vez olha só quanto tava a lente essa lente aqui gente tava por 2.800 reais há menos de um ano atrás olha no mercado livre 4.399 e é a última que tem lá vê só que louco né tá um negócio assim surreal surreal o preço disso você encontra hoje tem uma galera aí que vende usado né olhem bem quem quem comprou pra vocês não não comprarem uma câmera danificada uma lente danificada olha outra a sigma existem câmeras e lentes similares pra quem não né olha aí uma macro 105 milímetros da sigma 5.353 reais gente não compensa não compensa se a original custe 4 4.400 por que que eu vou comprar uma similar mais cara é isso aí é é uma similar a essa vermelha sabe e tá beirando os 5 mil reais hoje e uma lente similar pra você pagar 5.353 então busquem no mercado essa lente aqui tá essa lente essa que tá aí com o a a letra branca tá se você não achar essa da letra branca compra essa da letra vermelha que é muito top essa lente mas ela tem um estabilizador de imagem pra é mais usado pra pra você filmar porque pra gente a fotografia odontológica não tem tanta necessidade não mas é uma lente super 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 boa pra você fotografar tá eu não trabalho com Canon minha câmera é Nikon e eu gosto mais da Nikon eu gosto mais da luz da Nikon mas isso aí é uma preferência pessoal tá a galera toda que trabalha com Canon até porque a Canon é muito mais barata a Canon é barata imagine a Nikon que vocês vão ver por aí olha só gente na em setembro 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 do ano passado final de setembro do ano passado eu estive em Manaus dando uma aula lá e o pessoal de lá me indica aí uma lente pra eu comprar e tal tô uma grana apertada e não tenho grana pra comprar a macro 100 da Canon eu preciso de pelo menos uma lente é melhor do que nada eu desconcordo com você uma lente macro de uma qualidade menor é melhor do que nenhuma lente macro e eu indiquei essa lente aí uma lente uma lente em um Gnu 60 milímetros de 1630 reais essa lente aparece e some aparece e some no mercado livre porque ela tá com uma super dificuldade de importação como é que eu sei que uma lente é macro se você olhar aí pra esse quadrinho do lado direito inferior você vai ver ideal pra trabalhar com objetos de close up tarará é uma lente macro básica que oferece ampliação de tamanho real de um pra um uma lente macro é uma lente que tem quando você fotografa ele não distorce o tamanho das coisas é um espelho plano então se você fotografa um dente você quer que ele saia do mesmo tamanho ele não quer que eu aumente fique mais gordinho fique mais menor fique maior ele tem que ser igualzinho do mesmo tamanho e por que essa é uma lente macro 60 milímetros é a distância focal tá gente pra você usar uma macro 60 você tem que se aproximar muito mais do objeto do que você deveria então se você vai trabalhar com uma macro 60 seria super legal se você pudesse usar uma full frame porque você ia pegar mais coisa então a crop é um sensor menor e a macro 60 você tem que se aproximar então acaba que você não consegue pegar às vezes tudo que você precisa na fotografia mas é melhor do que nada se você não pode comprar uma macro 100 original ele tá apertado de grana compra essa começa a fotografar depois você vende e vende isso rápido demais tá e se você quiser Nikon eu indico você começar com a mais barata que é a D3500 a minha é uma D7000 e detalhe gente eu nunca comprei uma câmera nova nunca comprei uma câmera nova eu só comprei câmeras usadas tá quem faz o pintor não é o pincel o pincel ajuda mas você eu compro numa loja pelo Insta mesmo lá em São Paulo uma loja que eu já conhecia que vende produtos de fotografia usado e novo mas eu só compro produto usado porque eu nunca vi necessidade de porque meus produtos são Nikon e vocês vão ver que os produtos Nikon são bem mais caros do que os produtos Canon né então se você quer trabalhar com Nikon já tem uma Nikon ou acha mais bonita as fotos com a Nikon eu indico você começar pela série D3000 D3500 custando a média de 2600 2900 por aí tá comprei o corpo da câmera vou comprar a lente da câmera galera olha a diferença uma lente macro 105mm da Nikon ela custa entre 7500 a 9000 reais você e outra é super difícil de achar para comprar é super difícil de achar então quando alguém pergunta você indica começar por qual pela Canon ou pela Nikon eu disse cara você tem grana para gastar compra a Nikon então porque é a que eu gosto mais eu só tenho Nikon porque desde 2010 que eu tenho câmeras Nikon e eu fui juntando e comprando coisas para Nikon e eu não vou mais voltar até porque eu gosto mas se eu tivesse que começar hoje possivelmente eu começaria com o Canon porque é menos caro do que você começar com o Nikon e se você não quiser comprar uma 105 Nikon você pode comprar uma macro 100 da Tokina a Tokina é um fabricante japonês que fabricava as lentes para Nikon é uma ótima lente eu já tive ela e na época eu comprei por 1700 reais e quando eu fui vender eu vendi por mais de 2000 depois de mais de dois anos de uso para você ver como é uma coisa que valoriza porque a galera está sempre querendo e tem uma escassez no mercado então a lente Tokina é uma lente ótima eu já tive uma dela e tive ótimos resultados com a lente Tokina olha só o objetivo da Tokina 4075 eu comprei por 1700 na época para você ver como está uma coisa assim meio que louco ah Jami eu conheço alguém que vai no Paraguai e traz para mim e vai para os Estados Unidos agora não ninguém está indo mais para o lugar nenhum mas com o dólar alto às vezes é melhor você dividir no cartão aqui do que você pagar de uma vez fora ou pedir para alguém trazer e correr risco de pagar importação coisa do tipo então quando você compra a câmera ela já vem com uma lente que é a 1855 essa lente serve para que? você fotografar paisagem fotografia de rosto fotografia para harmonização fotografias de longe a macro gente é fotografia de perto fotografia close up é uma fotografia de você fotografar detalhes tá joia e só é macro se for de um para um tranquilo? e os flashes lembra? existem vários tipos de flash qual é o que eu compro? galera tem um flash circular eu vou mostrar um por um eu uso eu tenho o flash circular e eu tenho o estúdio speedlight eu não tenho o flash twin então sempre que eu quero treinar com flash twin eu treino na câmera de um parceiro nosso doutor Alessio o que é que eu aprendi no flash twin o flash twin necessita de difusores de alta qualidade para ficar a foto bacana se não não fica eu vou mostrar para vocês qual é o papel do difusor o que é que o difusor de luz faz para deixar a foto mais bonita então o flash circular eu uso nos meus cursos eu levo nos cursos e tem me ajudado bastante cirurgia prótese aquelas fotos de espelho na ortodontia para ver o oculosal o arco oculosal para você fazer fotos com espelho funciona muito bem o flash twin ele fotografa muito bem a parte dentística prótese ele tem um foco bem nos nos anteriores e o estúdio que são os speedlights a gente usa para harmonização para prótese para a orto para dentística para périco para protocolo de antes e depois para fotografar peça protética para fotografar assim eu uso para tudo então se eu tivesse que comprar hoje eu compraria uma uma Canon T7 macro 100 milímetros da Canon um flash circular da Yung Nu e um conjunto de speedlight softbox para poder eu ter o meu estúdio na clínica então cara você ia fazer fotos sensacionais quanto custa quanto custa um ring light um flash circular da Canon 3.900 reais hoje não tem nada mais barato não mas tem tem um flash da Yung Nu que custa 750 reais opa já comecei a gostar eu saí de 3.900 fui para 750 já pelo menos alguma coisa abaixo de mil reais beleza depois outra opção de flash o flash sigma esse é o flash que eu tenho que é o flash para Nikon ele custa em média 2.500 reais esse simplesmente humilha esse é lógico 750 o outro é 2.500 não pode ser igual realmente não é igual esse flash sigma tem uma potência de luz muito boa muito boa tá então se vocês acharem o ruim de vocês comprarem flash usado é que flash é luz né galera flash é luz então imagina você está em casa só abrindo acendendo e apagando acendendo e apagando uma luz o risco dele queimar é iminente o flash você faz isso incontáveis vezes até o dia que ele queima e você tem que mandar trocar as luzes do flash ou você pode até perder o seu flash se ele queimou por inteiro tá esse é o flash da May que é um flash circular pra Nikon eu não gosto desse flash eu coloco aí porque é uma opção tá certo mas eu não gosto é um flash fraco de luz eu já treinei com ele já tenho um amigo que tem e ele só tem raiva desse flash comprou com a promessa e tem uns que são luzes de LED que custa bem baratinho 350 reais 390 não cai é furada é furada não é flash é um LED péssimo por sinal o flash twin gente é esse aí ele tem duas fontes de luz de um lado e do outro e ele custa em média 1800 reais ou seja já deu uma boa aliviada um flash desse original da Canon custa uns 9 mil reais então é um flash bacana contanto que você saiba trabalhar com essa luz porque ele é meio chatinho de trabalhar detalhe esse tipo de flash não funciona na Canon SL3 e nem na T7 ele funciona na T7+, na T7 Plus ele funciona eu já testei e não tem problema nenhum de disparo tá e tem um flash também para Nikon e Canon que é o flash da Make esse é bom é um flash twin da Make sem fio e ele custa em média 3.100 reais e eu ia comprar ele o ano passado a 2.100 e não comprei aí quando eu vi o preço agora que eu não compro mesmo porque não faço a menor questão de trabalhar com flash twin porque eu tenho um estúdio lá no consultório e me ajuda demais não faço questão de trabalhar com esse aí não olha só o que eu estou falando da luz observe essa área branca esse reflexo de luz que fica nos lábios nos dentes isso significa que a luz que você está usando é muito dura é o flash diretamente batendo aí em tudo e voltando para você ou seja você não tem uma suavidade na luz e o que é que te dá essa suavidade na luz o difusor de luz que a gente consegue trabalhando com estúdio para você montar o seu estúdio você tem que ter dois flashes speedlights eu uso esse aí que é o speedlight Jungno para câmeras Nikon e Canon esse é o valor da unidade você tem que comprar dois dá novecentos e cinquenta reais dois flashes speedlight você tem que comprar dois softbox esse aí é um softbox esse é o responsável pela luz ficar suave esse é o responsável para a luz ficar suave quem já fotografou com um softbox e sem softbox sabe o que eu estou falando eu vou mostrar uma fotinho para vocês aí básica só para vocês entenderem esse aí é de quarenta por quarenta é difícil de você achar esse no mercado livre você acha geralmente sessenta por sessenta mas depende do espaço que você tem na sua clínica se você tem muito espaço compra o maior é melhor se tem uma difusão de luz maior mas se você não tem compra esse aí eu comprei esse aí na época e até hoje eu uso ele não tem por que ficar trocando não então eu tenho esse aí é o valor da unidade então eu tenho que comprar dois dá mais seiscentos e quarenta reais dois tripés para os flashes então setenta reais cada um mais cento e quarenta reais esse aí é um achado comprei recentemente e adorei adorei é um mini softbox ele substitui esse softbox aqui ele substitui esse tripé eu acabo usando só ele e o paciente segura com as mãos ou me auxiliar segura ou a galera segura nos cursos tá certo é bem baratinho eu compro dois dele dá dá duzentos e sessenta reais mais os dois speedlights que encaixam aqui dentro você vê que está encaixadinho lá o speedlight tá certo é e depois disso eu tenho que ter os meus rádios flash é o que vai disparar sem fio esse flash da minha câmera para o estúdio esse aí quatrocentos reais é o valor do par tá certo já vem um parzinho neles você compra e é super legal para quem trabalha com harmonização para quem trabalha com prótese trabalha com dentística antes e depois enfim é muito legal lembrando gente isso que eu estou falando são flashes vocês com certeza já viram na internet uns uns softbox são as luzes brancas bem fortes ligadas assim do lado da cadeira aquilo dali são luzes de LED de alta intensidade é o que o povo chama de tocha aquilo dali é ligado na tomada é uma luz é uma lâmpada tá pra mim não funciona bem porque tem que ter tomada é ruim de transportar então eu vivo rodando nos cursos e eu levo todo esse estúdio sempre quando eu viajo comigo então eu levo então eu compro dois rádio flashes e olha só a diferença de luz essa aqui é uma foto com flash circular dessas peças eu usei um flash circular com suas limitações e com um difusor que eu faço com papel A4 e olha a diferença quando eu fotografo com o estúdio com os dois os dois softbox com o flash e o difusor é a mesma peça olha a qualidade da luz é totalmente diferente totalmente diferente é muito mais elegante uma luz assim não tem reflexo de luz não tem aquela luz dura que fica batendo e voltando tá certo então você controlar a luz é um dos papéis essenciais para você ter uma boa fotografia e ter uma grande quantidade de pilhas recarregáveis de boa qualidade eu uso essas da Sony e uso os da Panasonic também as pilhas da Multilaser Philips elas não aguentam nada você começa a clicar quando você está se empolgando para fotografar as pilhas acabam e você perde o caso então comprem 12 pilhas dessa esse valor aí só é mais alto por conta do carregador então se você compra as pilhas avulsas ele é bem mais em conta tá certo fica mais fácil de comprar lembrando gente que tudo isso aqui você junta no carrinho do Mercado Livre divide em 12 vezes dá 150 reais 160 reais você compra tudo isso aí tá certo os flashes o softbox as pilhas o rádio flash então é um investimento que se paga ele sozinho se paga não tenho dúvida disso e celular todo mundo vai lembrar celular serve cara celular não serve esse aparelhinho que tá aí é um aparelhinho da Smiline é a moça da Smiline faz a maior propaganda desse trem aí e custa uns 3 mil e tanto quase 4 mil reais agora é ver uma pessoa vem falar para um paraibano que a gente não gasta dinheiro com besteira vai comprar um negócio desse por 3 mil e 500 reais ela tá achando que a gente ela tá achando dinheiro aonde é é mais caro que a câmera mais caro que todos os meus flashes como é que eu vou comprar um trem desse aí que não serve não serve gente não serve tá bom a gente vai trabalhar com o celular eu até digo olha nos planejamentos de laminados a gente usa quando você não tem câmera usa a câmera do celular como uma referência pelo menos para o laboratório ver alguma coisa mas a gente edita a foto melhora o máximo que a gente consegue dela mas fotos de alto padrão não rola não consegue tá olha a potência de luz gente que é uma uma câmera Nikon essa foto eu tirei de uma amiga minha periodontista ela veio para cá de São Paulo para cá para passear e a gente acabou se divertindo lá fotografando e até brinquei com ela não fratura teus centrais não que para replicar essas bordas aí esses alos é difícil né e quando você vê uma câmera Canon olha a suavidade da luz potência de luz suavidade da luz né essa a menina você vê os mamelos dela nos centrais bem evidentes né a luz passa tudo ali a quantidade de esmalte ali é gigante então você vê que a Canon é uma câmera muito mais suave é uma luz muito mais suave em relação a Nikon isso vai de gosto tá gente é um gosto pessoal e quando o pessoal fala eu entendi beleza eu entendi todos os hábitos aí quais são os equipamentos que eu tenho que comprar já massa mas uma coisa que eu olho só para vocês verem como é difícil a nossa área tem uma empresa de marketing que eu comentei lá no começo da aula que queria fazer as nossas postagens beleza faz um aí para a gente ver o cara mandou essa postagem aí eu ri tanto eu ri tanto eu fiquei com uma dor na barriga de tanto rir eu e meus sócios porque o cara não entendeu o que a gente queria e ele trabalhava numa clínica odontológica para uma clínica odontológica mas ele fazia aquelas postagens bem padrãozão sabe que tipo assim não engaja a não ser que seja por exemplo uma clínica popular que você tem que ser um negócio mas assim tratamento de canal restauração prótese dentadura não sei o que mas quem trabalha com uma segmentação de mercado mais alta você os caras não entendem o que você quer foi aí que a gente disse esquece não vamos trabalhar com empresa de marketing não vamos fazer o nosso próprio material material autoral só dentista sabe o que é importante o que é que ele tem que mostrar para o cliente dele eu disse olha eu queria que você fizesse eu disse para o cara uma foto de um sorriso eu vou te mandar as fotos o que eu estava me referindo é uma foto tipo essa essa foto é de uma amiga minha professora lá de Fortaleza e tipo assim ela deu uma super dica na hora que eu fui dar esse curso lá em Fortaleza porque sempre quando a gente fazia os cursos de foto na parte de foto artística esses trem essas lantejolinhas caia tudo no chão sujava tudo aí ela sabe o Jovem tem um jeito disso aí não cair mais que o povo coloca em carnaval coloca cola de cílios aí no lábio e gruda essas lantejolas aí não sai mesmo não mas pô não saiu não eu só não sei a gente fotografou ela passou a manhã todinha com isso na boca e não saiu eu nem perguntei como foi que ela tirou mas a gente saiu daqui para vir para cá olha essa foto quer dizer o que? nada é uma foto bonita é uma foto bonita os pacientes gostam disso o paciente gosta você vê que eu escureci um pouco a foto do lado do lado direito dela deixei colorido do lado do lado esquerdo gosto o paciente isso aí tem o que eles chamam de do estudo de fibonacci tem proporções é bonito você tem um matemático consegue provar matematicamente as proporções aí por isso que a gente acha bonito a gente consegue fazer montagens assim um antes e depois bem organizado é isso eu não faço em aplicativos eu faço no powerpoint tá certo então como é que eu faço isso no powerpoint eu vou mostrar para vocês para vocês fazerem isso de modo que você consiga aproveitar o máximo do feed do teu instagram o feed do teu instagram ele comporta ele fez você pode observar lá nas minhas postagens tem umas postagens gigantes bem grandes assim porque que a minha fica grande e a sua não fica por conta do jeito que eu vou enquadrar isso lá no meu powerpoint e vou salvar como foto então aqui eu tenho um antes e depois de laminados de sorriso eu sempre faço um protocolozinho para eu ter sempre as mesmas fotos eu não costumo fotografar rosto dos meus pacientes não costumo a maioria deles eu observo muito essa descrição então são pacientes alguns eles dizem não pode fotografar o rosto não só preciso do nariz ao queixo do tragos ao tragos e eu consigo mostrar o que eu quero a não ser que seja uma foto artística um paciente de curso então como é que eu faço isso aqui eu mostro até para o paciente um caso de reabilitação de uma M arco uma prótese sobre implante super difícil de fazer imitando o outro lado que o paciente queria trocar fazer postagens educativas a gente usa o powerpoint então você vai lá para você fazer esse máximo de aproveitamento da tua tela do instagram você vai fazer a sua postagem no powerpoint você vai antes de desenhar de fazer a postagem você vai lá em tamanho do slide lá na aba design tamanho do slide aí tamanho do slide personalizado depois você vai clicar lá em personalizar e vai digitar lá largura 36,12 e altura 45,15 e dá um ok pronto ele já vai dar o formato que você vai salvar como foto tá certo vai salvar como foto olha como é que eu salvo você colocou a sua postagem olha do lado esquerdo aí você vê eu deixo tudo organizadinho e eu só vou salvando como foto ah se você for querer fazer para os stories é só tamanho do slide personalizado apresentação na tela 16,9 os stories ele é em pé ele é na vertical então você consegue fazer uma boa colocar 16,9 já tá prontinho pra você postar lá e quando você vai salvar você vai salvar na aba ali na aba arquivo salvar como aí você bota lá o nome do arquivo e bota formato jpeg lembrando que alguns computadores você tem que ajustar lá em ferramentas pra ele salvar em alta definição que às vezes ele salva numa versão baixa e a imagem não fica boa aí do computador pro celular eu faço o seguinte eu abro o telegram no meu computador jogo a imagem pro telegram e do telegram pro celular por que pro telegram e não pelo whatsapp o whatsapp gente ele comprime a imagem pra poder ficar mais fácil de enviar e mais rápido o telegram não o telegram ele vai na íntegra ele não diminui o formato então por isso que eu mando tudo pelo telegram e lá do telegram eu baixo no meu celular e consigo fazer a publicação essas fotos artísticas é legal eu gosto o pessoal gosta tem um bom engajamento os clientes acham bonito essas bolinhas aí como é que a gente faz esse filtro aí é uma edição eu usei o photoshop express todas as minhas fotos eu edito tudo pelo celular uso o snap seed da google e uso o photoshop express quando eu quero só dar um filtro de cor como foi esse caso aí tá certo olha só esse aí foi um dente que a gente tava fazendo pra uma prática com os alunos pra confecção de pino então isso aí é só pra chamar atenção mesmo não tem apelo clínico nenhum e é pra cirurgia guiada olha a nitidez dessa foto então o que dá a beleza da foto é uma luz legal e uma lente boa o corpo da câmera é importante mas a lente é muito muito melhor é muito mais tem um impacto muito maior na qualidade da sua imagem essa daí é uma macro 105 da Nikon essa foto é uma foto que eu fiz com a toquina 100 milímetros e essa foto já rodou aí eu tinha um dente lá que tinha se distraído há muito tempo a gente tava com os condutos eu pedi pro meu sócio deixar todos os acessos a gente fez uma foto no espelho e eu consegui editar deixar preto e branco a parte do reflexo e deixar colorido só só a parte da guta né os laminados aí prontos pra receber o ácido florídrico tá bem é só é pra aula né pra gente colocar é essas peças interessantes essas peças eram uma peça de curso e que nenhuma dessas peças encaixou devido a um material de moldagem de péssima qualidade que foi usado no curso e as peças simplesmente não encaixou a gente não fez absolutamente nada moldou com bom material de moldagem na outra encaixaram todas olha só fotos que é basicamente pra você fugir daquelas fotos de google pra você ter fotos artísticas pra você publicar pra você falar um pouquinho do seu trabalho né pra você se divertir fazendo isso tá certo é antes de finalizar gente esse cara quem não conhece é busca um pouquinho a informação sobre ele no insta chama Joel J eu gosto muito dele é um cara que eu assisto todo dia é um cara que trabalha com performance é um ex-nadador olímpico pan-americano então quem conhece alguém que nada ou nadou profissionalmente sabe que os caras são altamente disciplinados pra conseguir evoluir um décimo de segundo dois décimos de segundo que é um piscar de olho pra gente pra eles é tipo assim uma eternidade então ele é um cara que realmente é um um pensamento que eu que eu gosto bastante e ele fala que a dor é a fraqueza indo embora quando você acha ruim a gente tá vivendo um período assim que muita gente tá reclamando de tudo de que tá ruim que tá isso tá aquilo cara é a vida entendeu se você ficar o tempo todo é voltando atrás e se lamentando você nunca vai conseguir nada que eu vim se você for pra alguma palestra alguma coisa que alguém fala ah eu vim lá de baixo e sofri muito com coitadismo é não corra fuja dessa 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 fonte aí porque essa fonte aí não vai ter nada que preste pra você não então a mensagem que eu dou pra vocês que tá começando agora é que sangue no olho as dificuldades é pra todo mundo não é só pra você não então vai em frente quando você tá sofrendo um pouquinho é a fraqueza que tá indo embora você vai tá ficando cascudo e tá sendo preparado pro que tem de bom aí na frente pra você colher beleza gente queria agradecer aí estão os meus contatos meu instagram arrobajulierme.andrade meu canal no youtube também tem um um material lá bem bacana de prótese sobre implante principalmente eu tenho um podcast também chama alphodoncast tá no spotify tá no google podcast tá no 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 itunes lá no na apple também tá certo eu tô fazendo lives todas as terças-feiras pelo meu instagram às 16h30 18h30 aliás então sintam-se convidados é sobre prótese sobre implante que eu tô falando e é isso gente só queria agradecer vou sair daqui ver se eu consigo ser revisto aqui em algum lugar pronto acho que agora tô vendo aí o Kevin a Pamela é a maravilha é então queria agradecer levou mais de uma hora nossa quase duas horas e se tiver alguém aí ainda é estou extremamente honrado com o convite e agradecido por ter participado espero que vocês tenham gostado um abraço tá sem áudio o Kevin tá sem áudio tá sem áudio ainda a Pamela também a Pamela você tá com áudio agora não sei o que aconteceu com áudio de Kevin mas por enquanto ele não consegue ligar eu queria agradecer aqui professor foi simplesmente incrível muito conhecimento além do conhecimento motivação inspiração também né acredito que o pessoal que tá assistindo pensa exatamente a mesma coisa com certeza foi de grande valia é o que a gente aprendeu aqui e queria dizer que eu confesso que já participei de um mini curso de fotografia odontológica mas é como se tivesse sido a primeira vez realmente muita informação relevante a gente sabe que a fotografia odontológica é chamamento importante no cenário que a gente tá vivendo né de é internet e incrível realmente incrível sem palavras obrigado minha querida eu sou o semi-olga ainda agora agora eu tô lhe ouvindo cara ah pronto professor as palavras de Pamela são as minhas tá foi muito bacana a gente ver e ouvir sua palestra como eu bem frisei bem no começo da nossa aula né desse desse curso o quanto o senhor é de alto escalão o quanto você passa o seu conhecimento de uma forma simples direta e efetiva e nos momentos hoje que a gente tá vivendo nesse nesse meio virtual é muito importante você ser direto e ser eficaz naquilo que faz né e você trazer todo esse aparato de marketing de comunicação de como a fotografia pode potencializar ainda mais o seu trabalho como clínico pra gente creio que a maioria que seja acadêmico é a gente teve vários insights hoje vários 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 e várias reflexões que o senhor passou aqui como seu paciente pode ver você em qualquer lugar sabe você colocar fotos de casos químicos na sua televisão porque é algo já rotineiro você coloca para colocar globo SBT né então foi várias coisas que me fizeram pensar ainda mais e pensar ainda como é que eu posso falar pra você o quanto a gente sai cru da faculdade né professor cru na forma de comunicação de como se comportar com o paciente de como vender de como potencializar ainda mais o seu trabalho né ter aquela relação com o paciente então isso é bastante importante então queria demais agradecer o senhor porque foi uma aula que me fez abrir mais horizontes pra uma odontologia mais unificada e que possa melhorar ainda mais o meu profissionalismo certo então muito obrigado que é isso gente eu que agradeço Kevin muito obrigado pelas palavras essa é a ideia a gente ter gerado inputs pra gerar pra que vocês possam gerar outputs respostas diferentes das informações que a gente passou a missão do curso que eu sempre falo a missão que vocês façam tudo diferente do que eu vou fazer porque eu não preciso que ninguém faça igual eu preciso que vocês tenham as ferramentas necessárias pra desenvolver o seu método não o meu método o meu método eu sei o povo já conhece eu conheço o trabalho dele é assim eu quero saber o seu método então você tem as ferramentas e desenvolver o que você quer e não pense que a gente sai cru da faculdade cara se eu olhar pra trás há 10 11 anos atrás quando eu saí eu sei de nada meu irmão nada mas na verdade você sabe na verdade o que você tá precisando é treinar é habilidade você vai desenvolvendo imagina o primeiro caso que você fechar de 30 mil reais nem você vai acreditar que você fechou um caso de 30 mil reais porque eu não pagaria se você não acreditar que vale o paciente também não acredita que vale então a primeira pessoa que tem que gostar de você além de seus pais é você então você tem que confiar no seu trabalho você tem que se dedicar você tem que dizer pô eu vou vir pra cá eu acordei vou fazer o melhor que eu posso fazer e é isso então bola pra frente felicidade pra vocês manda bala aí o que precisar eu tô à disposição a gente manda mensagem aí e-mail sinal de fumaça que a gente responde aí muito obrigado professor muito mesmo Juliano obrigado muitíssimo obrigado foi maravilhosa a aula eu acho que quem esperava uma aula sobre apenas sobre fotografia odontológica se surpreendeu porque a gente ouviu aqui sobre ética questões sobre ética questões sobre estética questões sobre empatia né então acho que sua aula resume bem o seu currículo né deu pra perceber que você consegue trabalhar de tudo dentro da temática da fotografia isso é muito interessante e muito interessante também essa sua fala aí na conclusão quando você falou aí que a gente acha que não sabe de nada né assim não sei de nada quando eu me informo na verdade o papel do professor é esse a gente mostra os caminhos mas em algum momento cada um que sai dali da faculdade que sai de uma aula vai voar sozinho e cabe a cada aluno né buscar esse caminho um caminho que deve percorrer né pra qual pra qual direção ele vai voar né uns vão mais alto outros nem tanto né tudo aí vai depender da sede de conhecimento da força de vontade né do brilho no olho que eu falo muito né de cada um então agradeço demais foi maravilhoso eu sei que muita gente aí já tava combatendo o sono mas queria ficar até o final porque foi muito empolgante né e esteja sempre convidado né a gente é praticamente contemporâneo da da universidade né então sinta-se também em casa aqui na na FASP sempre que puder né estamos às ordens e sinta-se à vontade obrigado gente é pessoal querem colocar alguma pergunta eu tô à disposição quem quiser professor então era isso que a gente ia começar agora um novo momento da nossa palestra tá pra o Tira Dúvidas tá então Pamela por favor é tiveram bastante perguntas no chat é acho que tá aparecendo aí na tela pra todo mundo tô vendo um aqui João João Augusto fica à vontade se quiser o que você acha de usar 1855 para começar nas fotos acredita ser ruim pra trabalhar com ela na verdade eu já fiz isso tá cara já fiz isso quando eu tava voltando de São Paulo pra cá na minha mudança eu derrubei a minha bolsa de lentes e podia ter quebrado qualquer coisa mas quebrou a minha macro e eu fiquei um tempo usando a 1855 você se você tiver um flash circular pra fotos intraorais você ainda consegue fazer algumas fotos o problema é que a 1855 você não consegue aproximar bem então quando você aproxima pra dar o zoom pra pegar um dente que você quer ou algum detalhe que você quer ele distorce então assim se você quiser começar a brincar você pode até tentar mas assim você vai ter uma séria de dificuldades porque ela não foi feita pra fotografia isodontológica a fotografia de perto a pessoa a T7 tem muito flash trabalho com ela há muito tempo e hoje o parafuso que falta nela tem muitos flash que compensam mesmo assim a T7 é aquela câmera que eu falei pra o pessoal não comprar o meu sócio comprou uma na Black Friday de 2019 a Canon ela tinha uma coisa chamada pino central e é esse pino central da sapata do flash que faz com que pegue os flashes similares da Yung Nu da Make e de outras marcas e a Canon removeu esse pino se você tem um flash que funciona lá naquele um flash circular que funciona na T7 como é o caso do meu sócio ele tem um que funcionou você pode continuar que continuar usando sem problema nenhum que a T7 é uma ótima câmera o problema dela é que ela não tem compatibilidade com outros tipos de flash mais alguma coisa? só isso mais antigas aí eu que só né sim maravilha foi muito clarecedor valeu galera é isso aí se precisar eu estou à disposição professor mais uma vez muito obrigado tá creio que a falta de perguntas foi justamente por tão boa foi essa palestra né tão esclarecedora que foi então em nome da faculdade em nome de Bruno também muitíssimo obrigado a faculdade sempre mas sempre vai estar aberta para profissionais do alto escalão como você tá certo? então muito obrigado valeu gente um abraço e fique com Deus tchau professor obrigada tchau 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 tchau